Rezei sem saber rezar O que nunca mais perdi Se ao espelho pudesses ver O que tens atrás do rosto Podias compreender A tristeza de um sol posto Podias compreender A tristeza de um sol posto Brincaram às escondidas Os meus olhos mais os teus Agora trago os teus olhos Escondidos dentro dos meus Cantas não sei porquê Não vale a pena acredita Ninguém ouve quando vê Uma cara tão bonita Ninguém ouve quando vê Uma cara tão bonita Rezei Tereza, Ave Maria Doas por tua intenção Uma outra pelo que farias Se não fosse esta oração Uma outra pelo que farias Se não fosse esta oração É uma cara tão bonita É uma cara tão bonita É uma cara tão bonita